Fortes ventos soprarão Contra o crente em Deus Temporais sobrevirão Aos amados céus Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Incerteza surgirão Para te abater Mas não prevalecerão Quais vitórias ter Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Horas de amar Pouco é Os remidos tem Mas o guardião fiel Socorrendo vem Cristo é fiel Nunca falhará Nunca falhará Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Nunca falhará Obrigado.